A CIDADE NO BRASIL Os búfalos cercaram completamente a árvore. Que pesadelo. As duas mães, Khabib e Claudiai, ficaram presas no topo da árvore, cercada por búfalos. Os filhotes, eu torço para que eles fiquem quietos, para que não se espalhem, porque serão esmagados pelos búfalos. E falando em capa vermelha para um touro, o perfume, o cheiro, a visão de leões para os búfalos. E em certo sentido, por que não? Leões atacam búfalos. Claro que eles serão agressivos. Claro que vão querer revidar. Dois grandes búfalos chegando. Ainda não acabou. Olha para esse. Veja o poder daquele búfalo. Esse búfalo provavelmente pesa cerca de meia tonelada. Uau! Mas essas leoas já viram isso centenas de vezes. Elas cresceram com búfalos e aqueles filhotinhos minúsculos escondidos, espero, que ainda estejam embaixo da árvore morta. Estão apenas aprendendo o cheiro, os sons, o drama de serem confrontados por essas bestas enormes. E saberão que são provavelmente as coisas mais perigosas de suas vidas. Mesmo que esse bando lute com os búfalos, mas normalmente quando há três, quatro, cinco deles, dois juntos, não, não é suficiente. Ah, graças a Deus. Eles estão perdendo o interesse. Estão voltando para o rebanho. Que alívio. Mas e os filhotes? Pronto, ela desceu. Vou dar a volta. Bom, olha lá. Ela está com a cabeça na árvore. E eu estou vendo um pequeno filhote. É, um filhotinho. Um filhotinho. Ah, os pequeninos. Ah, isso é muito bom. Eu já vi um. Mas onde estão os outros? Eu rezo para que estejam seguros. Ah, olha o segundo. Fantástico. E aí vem um terceiro. Essa é a pequena fêmea. Quando você vê como são pequenos, percebe como poderia perdê-los facilmente. Ora, um filhote contra um búfalo? Aqui está o número quatro. Temos os quatro filhotes. Ah, isso é maravilhoso. Maravilhoso. E está esfriando um pouco agora, para que as leoas possam ter um pouco de compostura. Elas estão ofegantes e exaustas. Presas no topo daquela árvore, no calor. Mas, de qualquer forma, elas tiraram a pressão dos filhotes. Porque os búfalos apenas se concentraram nelas. E eles estão satisfeitos por se reunirem com suas mães. Agora, tudo parece agradável na vida desses leões. Mas, que contraste há apenas alguns minutos. Agora, os búfalos se foram. As leões se sentem relaxadas o suficiente para poderem trazer seus filhotes para esse cupinzeiro. Foi um susto. E esses filhotinhos terão aprendido uma lição muito valiosa. Quando os búfalos estiverem por perto, abaixe a cabeça, se esconda e não entre em pânico. Que dia foi esse para os pequenos filhotes? Chegamos no rio Mara. Tem uma carcaça de hipopótamo. Foram os crocodilos bem grandes que comeram ele. E sabem por quê? Bem ali, em cima, escondido, está o Scarface. Uma das lendas do Maçai Mara. Antigo macho da Alcateia March. Hoje, tem 11 anos. E ainda é o guerreiro supremo. Agora, eu estou interessado em saber o quanto é que ele quer comer. O quanto precisa daquela comida. E o quanto ele vai forçar a barra tentando comer junto com os crocodilos. Ah, meu Deus. Olha só o tamanho desses crocodilos. Vários têm entre 3 e 4 metros. Aqui no ecossistema do Mara, existem crocodilos de até 5 metros e meio, pesando até uma tonelada e meia. Eles são enormes. 66 dentes, quase idênticos. Uma armadilha na boca. Força! Crocodilos são criaturas muito antigas. Alguns deles têm 50, 60, 70 anos. Os mais velhos chegam até mais de 100 anos. E os hipopótamos vivos aqui perto no rio estão ficando agitados. Eles não gostam de ver toda essa bagunça. A água espirrando e as ondas causadas pelos crocodilos girando enquanto desmembram a carcaça. Às vezes, eles comem bebês de hipopótamos. Então, eles não são amigos, são inimigos. São rivais. Os hipopótamos vivem no mesmo ambiente aquático, mas cuidado. É uma disputa. E ambos são fortes. Esse hipopótamo é uma vaca. Ele tem vários ferimentos nas costas, que deve ter recebido enquanto defendia os filhotes. Alguns deles ainda estão abertos com carne exposta. E é isso que os picabois estão comendo. E você deve se perguntar, por que os hipopótamos ficam ali enquanto esses pássaros bicam a sua pele? O que é que eles ganham com isso? O picaboi mantém o ferimento limpo. Carne morta? Deixa com eles. É uma refeição para o pássaro. E é um alívio para o hipopótamo. E isso é maravilhoso, porque beneficia ambas as espécies. O que eu posso dizer? Isso nos mostra a presença, a força que o leão tem. Mas também nos mostra outra coisa. Eu acho que na cultura humana nós reverenciamos coragem, força, poder, o caçador. Então é por isso que animais como o Scarface são tão atraentes. Olha para ele, ele está machucado, com cicatrizes, perdeu um olho. Seus dentes estão gastos. Ele perdeu parte da sua perna traseira. Mas ele desistiu? Não. É isso que eu amo. E uma coisa que eu nunca sei ao certo é, será que é a última vez que eu vou vê-lo? É por isso que eu aproveito cada momento que passo na presença desse animal. Scarface, o verdadeiro rei leão. E aí E aí E aí Abertura